Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui estamos para o retorno do estudo autodescobrimento após uma longa pausa, deu tempo de bastante gente nos alcançar, algumas pessoas ficaram revendo os estudos, então aqui estamos nesta segunda-feira, 30 de janeiro, tá bom? A satisfação é muito grande, estou muito feliz de estarmos de volta aqui. A vocês que estão acompanhando pelo YouTube também, lá no YouTube acho que só tem a Cate Souza, então meu boa tarde, boa noite a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, muito obrigado pela companhia, vocês baixam os áudios no SoundCloud, algumas pessoas vieram me perguntar coisas do SoundCloud, eu não tenho acesso à conta do SoundCloud, tá? Então tem que entrar em contato com a Rede Amigo Espírita e perguntar lá, eu vou levar essas dúvidas que vocês trazem para mim, certo? Porque eu não sei exatamente o que está acontecendo. Vamos ver quem está aqui. Socorro de Paulista em Pernambuco, a Shirley de Pirituba, aqui zona noroeste, considerada a Zona Norte, mas está no bico ali com a Zona Oeste também, da São Paulo, capital. A Estela de Blumenau, Santa Catarina, Fernanda de São Paulo, capital, a Rosita também de Blumenau, Santa Catarina, a Ellen Maria de Fortaleza, Ceará, a Eliane de Niterói, Rio de Janeiro, a Cláudia volta às aulas, é sempre muito bom, Rio de Janeiro também, é muito bom. A Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, aqui a Cristina Martins, que é nova no estudo, mas que já assistiu todos os outros, Três Rios, Rio de Janeiro. A Elisa de Balneário, Barra do Sul, Santa Catarina, Márcia de Rio de Janeiro, e a Débora de São Paulo, capital, Alberto de Belém do Pará, é eba, vários ebas. Muitos pelo Face, é isso aí, Sir Leme também de São Paulo, é isso aí. Roberto Stanaula, 35, e Ana Mello de Natal, último dia de férias que pode ver ao vivo. É isso aí, aproveitando as férias para crescer. Então vamos lá, onde estamos? Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou o Vitor Antenori Rossi, de São Paulo. Estamos no encontro de número 76, capítulo 9.1, Insatisfação, parte 1. Hoje começaremos, então, o capítulo 9, que é o capítulo das viciações mentais, e o sub-item 9.1, Insatisfação, parte 1. Vamos em frente. Há uma necessidade urgente de reprogramar-se a mente. Hábitos longamente mantidos, viciações sustentadas por largo prazo, acomodações psicológicas, acontecimentos e atitudes justificadas por mecanismos de evasão do ego, tornam-se outra forma de natureza nos automatismos da própria natureza. Entendeu, Tereza? Tereza de Petrópolis. Bom, segundo Joana, então, há uma necessidade urgente de reprogramarmos a nossa mente. Reprogramar o quê? Vamos lá, uma pausa aqui, pausa para uma elaboração. Não confundir esta questão que ela coloca de reprogramar como robotizar. Nós não temos essa programação, porque para algumas pessoas, a programação pode soar como determinismo. Perda da espontaneidade e um certo bloqueio no crescimento. Quando ela fala de reprogramar, ela, na verdade, está dizendo que já estamos programados, por isso urge fazermos uma mudança. Só que esta reprogramação será consciente. Esta é a diferença. Esta programação a qual respondemos hoje, ela tornou-se necessária pelas defesas do nosso ego. Nós não pensamos muito sobre ela. Porque não era uma coisa muito comum pensar sobre isso há décadas, séculos atrás. A própria psiquiatria, a própria psicologia, são ciências muito novas, coisa de pouco mais de um século. Então, aqueles que acreditam em reencarnacionismo têm que pensar que o espírito milenar nunca teve que parar para pensar sobre isso, tirando a questão filosófica, mas a filosofia era muito mais voltada para o eu no mundo, para as compreensões que nos trouxeram a astronomia, nos trouxeram a matemática, nos trouxeram cálculo, nos trouxeram álgebra, nos trouxeram a física, e por consequência, algumas reflexões. Então, o que eu quero dizer com isso, olha aqui. Hábitos longamente mantidos, viciações sustentadas por largo prazo, acomodações psicológicas a acontecimentos e atitudes justificadas por mecanismos de evasão do ego, tornam-se outra forma de natureza nos automatismos da própria natureza. O automatismo que é natural. Dentro deste automatismo, que é o simples fato de eu existir, porque eu sou parte da natureza, é natural existir, é natural um corpo físico e é natural morrer o corpo físico. Então, dentro deste automatismo, certas coisas serão automáticas. O período de eu crescer, o período do meu dente nascer, o período de eu envelhecer, o período de eu desencarnar, isso funciona automaticamente, as pessoas investem muito dinheiro para tentar controlar isso, prorrogar isso, enfim, mas automaticamente nós iremos passar pelos estágios da evolução que nos levam ao óbito do corpo físico. Dentro destas, desse automatismo natural, existem os outros automatismos também nesse nível fisiológico. Eu sinto sono, eu termino de dormir e acordo disponível, eu me alimento, eu sinto fome, eu sinto desejo, então assim, automatismos. Então, dentro deste automatismo, o que ela está colocando é que o meu modo vivente, o meu modo operante e o meu comportamento perante as coisas que se sucederam na minha existência criam outros automatismos, que são automatismos comportamentais e psicológicos. Fica claro isso? Eu estou automático. A forma como eu reajo, a forma como eu refuto, a forma como eu gosto das coisas, então, segundo ela, esses são hábitos e podem ser modificados por uma reprogramação. Certo? Como é que eu começo, então? O que me interessa disso aqui, eu que estou assistindo a este estudo? Primeiro, você tem que identificar quais são esses hábitos. Quais são essas viciações? E quais são essas acomodações? E quais as justificativas que o teu ego dá para que você se comporte dessa maneira? Como você racionaliza tais questões? Por que você fuma? Por que você grita? Por que você trai? Por que você odeia? Por que você procrastina? Por que você reclama? Por quê? Quando você entender isso, ah, eu bebo porque eu não aguento ficar em casa, minha família é muito chata comigo. Essa é uma racionalização. Eu procrastino porque eu não gosto daquilo que eu faço. Então, você vai compreendendo como se estruturam estes hábitos para, em seguida, começar a pensar em formas de modificá-los. Se eu não entendo a programação atual, não adianta tentar modificar, porque eu tenho grande chance de cair no caos. Apenas um caos. Então, aqui, nós temos uma nota do expositor. No livro A Gênese, para quem não conhece, é um dos cinco livros de Kardec, também encontrado como A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. Esse era o nome de início na capa, que você encontrava esse livro. Mas depois, acho que entenderam que era muito extenso. Hoje, se você vir um livro escrito A Gênese, é deste livro que nós estamos falando. No capítulo 18, Sinais dos Tempos, temos o seguinte. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, vamos lá. Só dar um boa noite aqui para a Rose e Lili, chegando agora no YouTube. E a Kátia, boa tarde desde a Argentina. Boa tarde, São Mateus também, Cristina, Espírito Santo. Bom, Kardec, Por que eu coloquei essa passagem? Porque nós estamos falando de reprogramação. Joana traz que urge uma necessidade de fazermos uma reprogramação que nos liberte dos nossos hábitos e viciações mentais. Então, qual a importância disso para o Espírito? É que em Kardec nós temos. A humanidade hoje está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar. a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. Certo? Hoje. Por que? Cresceu. Então, segundo ele, nós conseguimos olhar coisas que antes não nos cabia olhar. Quando ele diz aqui, lançar o olhar a alturas, eu complemento pessoalmente. Lançar o olhar também a profundidades. Para dentro. Eu gosto sempre de tirar essa imagem de que nós temos que ir para fora e alcançar o topo da montanha e compreender que nós temos que ir para dentro e alcançar o nosso núcleo, que é o self. Isso é crescer. Então, treine este pensamento. É para dentro que eu vou, não para fora. Fora eu busco coisas. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fontes mais puras, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá o mundo ascensional ao movimento, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, o que isso aqui é importante para nós? Se eu não participar da reprogramação e não atuar na percepção de novas formas de enxergar o mundo, eu serei a geração que passa. Não haverá lugar para mim. Quando ele diz essa geração, não significa, ah, então nós fizemos esse trabalho e seremos descartados e jogados onde? Nós não seremos jogados em lugar nenhum. Nós seremos atraídos pelo nosso potencial vibratório. Se eu fico aqui intolerante, homofóbico, racista, feminista, machista ou quase váriosistas, então eu vou para locais onde isso ainda existe. Se eu já consigo compreender que não se trata de macho e fêmea, que não se trata de preto e branco, que se trata de espírito, sem sexo, sem gênero, sem cor de pele, então eu tenho mais chance de ficar. Quando eu falo de ficar, novamente, nós estamos falando de uma expulsão, mas estamos falando de um deslocamento psicológico que me impede de pertencer a este local. Eu reclamo de tudo. Eu não me conformo que as pessoas estejam usando o cabelo desse jeito. Onde já se viu aquela aparência? Onde já se viu essa roupa? Homem usando saia, mulher usando cabelo curto. O cara vai começando a entrar numa egrégora mental tão pesada que ele rejeita o mundo. E quando ele rejeita o mundo, o mundo o rejeita de volta. Pura lei de causa e efeito. Ele vai plantando tanta rejeição que em dado momento é só o que ele tem a colher. Ele deprime, ele comete suicídio, ele se embriaga, ele se droga, ele vai se perdendo porque não consegue entrar em contato com a realidade que para ele é muito dolorosa, porque os seus valores ainda são muito conservadores. Bom, e essa geração que está chegando agora representada por essa galerinha aí que está nascendo há pouco tempo? Não significa que eles são seres superiores já, veja isso com clareza. O estágio de percepção e de concentração daquilo que jaz em nós para aquilo que temos que atuar leva um tempo para se adaptar. Então nós vamos ter uma adolescência mais madura, uma infância que brinca menos, que é uma infância mais intelectualizada e tal, mas uma adolescência ainda muito rebelde, muito confrontadora, muito black bloc. Isso é natural, porque dentro deles existe um valor, mas até que eles compreendam, não se esqueça que quando nós estamos em espírito nós temos uma consciência, quando nós encarnamos e estamos aqui no campo da matéria, nós nos esquecemos de algumas coisas, nós acabamos jogando fora alguns valores. Então não fique pensando que essa galera de 15, 16, 22 anos sabem de todas as coisas e vieram para mudar o mundo. Eles ainda vão levar um tempo para se adaptar e perceber que não é pela violência, que não é pelo confronto, que não é pela zombaria e que não é pelo choque explosivo. Não é assim. você não pega uma pessoa que foi criada um senhor ali que foi criado em valores que se o homem usar uma camisa cor-de-rosa ele é inferior aos outros porque a homoafetividade é considerada inferior aos outros e vai curá-lo colocando um casal gay se beijando na frente dele. Não é por aí. Tem que haver um tempo para adaptação. Então, esse tempo para adaptação, quando essa geração que agora é confrontativa desenvolver um pouco mais de maturidade e souberem chegar através do exemplo, através do diálogo, através da literatura, aí nós vamos começar a ter uma diluição desse preconceito. Mas nós estamos em meio ao confronto, uma pororoca, assim, né? Os dois lados não se aceitam. A geração nova não quer a geração velha e a geração velha não quer a geração nova até que isso consiga se diluir. Vai levar um tempo. E nós temos uma função importante em fazer esse papel de saber remediar os dois lados e acalmar todos os ânimos, principalmente os ânimos que começam a brotar dentro de nós. Percebo isso nitidamente em meu filho de 20 anos. São maduros, mas muitas vezes batem de frente com a gente, diz a Cristina. É, isso é esperado. Por esse motivo. Dentro deles, eles sabem que o mundo tem que mudar, que não pode ter mais essa homofobia, que não pode ter essas coisas, mas eles não compreendem que esse pessoal que está aqui há 60 anos aprendendo que tinha que ser desse jeito. Então não adianta agora falar tome isso aqui, vou sair pelado andando na Avenida Paulista que o machismo vai acabar. Não vai. Tem que haver outras formas menos agressivas de se conversar porque é parte da transição. Você não joga fora toda uma geração porque agora os valores dele não significam nada. se não daqui 50, 60 anos quem estará sendo jogado fora são vocês. Então fica aí a minha dica para que pesquisem a música couro de boi, um sertanejo raiz, ouça um couro de boi. Você que está aí todo agressivo, com raiva, querendo jogar para fora esses conservadores que não sabem de nada, ou você que está aí todo conservador querendo jogar para fora essa meninada que não sabe de nada, ouça couro de boi. Não sei se é esse nome exatamente, mas se você digitar couro de boi você chega nela. Lição valiosíssima. Tá bom? Seguindo. Enjoando agora, não mais nota. Quando a mente está pronta, parece que todas as coisas o estão igualmente. isto porque dela dependem o senso crítico, a avaliação, o discernimento, enquanto se encontra entorpecida ou mal desenvolvida, não consegue abranger a finalidade existencial e também se adapta ao habitual, automatizando-se. Vem só como é. É disso que eu estou falando. Ó, já. O que foi? Lincaram couro de boi aqui? É... Isso aí. Quando a mente está pronta, parece que todas as coisas o estão igualmente. Isto porque dela dependem o senso crítico, a avaliação e o discernimento. quando para mim está pronto, parece que tudo ao redor também está. E aí que entra essa questão do conflito quando eu não sei gerenciar isso. Não é porque eu alcancei um estágio de maturidade que agora eu tenho que obrigar as pessoas a alcançarem também. Não é porque eu parei de fumar um cigarro que agora eu tenho que fazer deboche de quem ainda fuma. Fica claro isso? Enquanto se encontra entorpecida ou mal desenvolvida a mente não consegue abranger a finalidade existencial e também se adapta ao habitual automatizando-se. Porque está entorpecido. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu ainda não compreendi, então eu me desligo do existencial e fico habituado. Eu acho que eu tenho que viver em função de confrontar todos os valores e é só isso que eu sei fazer. Então eu penso que eu estou fazendo diferente dos outros e na verdade eu me tornei os outros. É, eu vou confrontar esses caras com quem não tem diálogo, eles querem impor o jeito deles e aí como é que eu faço isso? Confrontando, sem diálogo, tentando impor o meu jeito. É mais o mesmo, como diz o ditado, como diz o Legião Urbana. Ou a música do Cazuza, do O Tempo Não Para. Eu vejo um museu de grandes novidades. Eu, particularmente, mesmo tendo 32 anos, eu vejo isso já. Um museu de grandes novidades. Várias pessoas que acham que estão mudando o mundo estão fazendo a mesma coisa, só colocando um outro nome, só indo assim, sai da esquerda para a direita, sai do norte, sai para o sul. Só fica indo de polo, 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 igual a Andorinha que fica migrando, procurando verão, mas na verdade vive sempre a mesma realidade. não vai para o centro, por equilíbrio. E aí sofre, claro que sofre. E quando você está num polo, todo o resto é seu adversário. Quando você está no centro, você depende de todo o resto para se manter equilibrado. então você quer que exista a esquerda, você quer que exista a direita, que eu não estou indo para campo político, eu só estou falando de lados mesmo, porque se o pessoal da esquerda vier todo para a direita, pende tudo para a direita e desmorona. Então quando você alcança o equilíbrio, você compreende que tem que existir forças antagônicas no universo, porque é delas que o equilíbrio nasce. Quando você vive a polarização, você tem a ilusão de que se todo mundo vier para o seu lado, todos serão felizes e na verdade vai ter um desmoronamento. Seguindo. À medida que se amplia o campo mental, mais fáceis se tornam as novas aquisições psíquicas, favorecendo a memória, que supera os lapsos por liberar-se das cargas negativas que a obnubilam. Obnubilar, escurecer, fazer com que se torne obscuro. Certo? Então, o que acontece quando nós ampliamos o nosso campo mental? Mais fáceis se tornam as novas aquisições psíquicas. Porque eu tenho mais espaço, porque eu aprendi a agregar, porque eu aprendi a incorporar. Favorecendo a memória que supera os lapsos por liberar-se das cargas negativas que a escurecem. Novas coisas. Memórias, assim, vamos supor. Suponha que você faça uma viagem. Uma viagem grande para você. Não importa se grande para você é ir para a praia que fica a 100 quilômetros da sua casa ou é atravessar o mundo para esquiar no Japão. Uma viagem que seja grande para você, que seja fora do teu comum. Você faz essa viagem e tem várias memórias dela. Ah, do hotel, das pessoas na rua, da faixa de pedestres, de tudo isso. Aí você retorna, essas memórias estão lá. E aí você fica na sua casa, não viaja mais. 2, 3 anos, 4 anos, você não viaja mais. Aquelas memórias, elas vão desaparecendo. Porque você não tem mais contato com nada que as remeta. Quando você fala, vou fazer outra viagem e vai para outro lugar, a partir do momento em que você viaja, as memórias da primeira viagem começam a aparecer de novo. Como é isso? Às vezes você faz uma viagem grande e fala, que legal, faria de novo. Aí quando você vai fazer a segunda vez, você pensa, Ah, é verdade, tem fila para pegar o avião, ou tem fila para pegar o ônibus. Eu tinha esquecido que as coisas são caras. É verdade que a praia estava poluída. É isso que eu quero dizer. Outro exemplo, namorada, ex-namorado, ex-namorado. Você está com a pessoa, tem várias memórias com ela, positiva ou negativa. Aí você se afasta, fica seis meses longe e começa a pensar, por que eu terminei mesmo? Nós nos dávamos bem. Aí você volta com a pessoa e aí começa a lembrar, Ah, é por isso que nós terminamos. Então, o que acontece? Quando você amplia o seu campo mental, você lê um livro novo, esse livro novo te traz memórias que estavam escurecidas. É verdade. Aí você começa a crescer. compreende? Fica claro isso aí? Então, quanto mais nós saímos da nossa zona de conforto, da nossa rotina, mais nós movimentamos a memória como se fosse achocolatado no fundo do copo. Se decantar, vai ficar ali e vai parecer que tem só um pouquinho. Mas quando você mexe, o copo todo fica marrom. Então é o mesmo que acontece com as memórias positivas também. Quando você mexe as suas memórias positivas e ou as negativas, você volta a se sentir vivo. Viva. E aí talvez se anime a começar outra coisa. Mas se você ficar parado, elas decantam no fundo. Seguindo. A autodepreciação é fator preponderante para a infelicidade pessoal e para o relacionamento com outras pessoas em razão do desrespeito a si mesmo. Darcy de Americana aqui. Nossos antepassados também passaram por isso. É isso aí. Das transições. A mudança é individual, a repetição é coletiva. Márcia. Boa noite, Carolina. Oi, Sandra. É isso. É como diz o pais e filhos, né? São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? A autodepreciação é fator preponderante para a infelicidade pessoal e para o relacionamento com outras pessoas em razão do desrespeito a si mesmo. Quem se subestima supervaloriza os outros, fazendo confrontos entre si e os demais de forma inadequada ou projeta a sua sombra, acreditando que são todos iguais, variando apenas na habilidade que aqueles possuem para mascarar-se. O seu é um critério de avaliação distorcido, doentio, sem parâmetros, bem delineados. Essa é a justificativa que ela dá para o problema da autodepreciação. Quando eu me coloco para baixo, quando eu me subestimo, e é legal que ela tenha aplicado essa lógica, quando eu me subestimo, automaticamente, para que eu seja inferior, eu tenho que estar me colocando em um patamar onde existe algo superior a mim. Então, portanto, quando eu falo que eu sou inferior, eu estou dizendo que você é superior. Se eu te coloco como superior, então eu tenho caminhos aqui. Aprender com você, te destruir, sabotar, ou projetar minha sombra. e pensar o seguinte, vamos supor aqui que a Virginia Wolf & Beatle é melhor que eu, na minha cabeça. Então, eu começo a pensar que eu não posso aceitar que ela seja melhor que eu. Então, ao invés de buscar me melhorar porque vai dar muito trabalho, eu começo a pensar assim, não é que ela é melhor que eu, é que ela esconde melhor o que ela faz, mas aposto que ela faz as mesmas coisas que eu faço. E aí, aquilo que eu faço que eu considero errado, eu acho que ela faz também. Se eu acho que é errado fumar, eu acho que ela fuma escondido. Se eu não acho que ela fuma escondido, deve usar alguma droga. Ah, ela deve fazer alguma coisa. Alguma coisa errada, essa pessoa deve ter. Porque eu preciso que as pessoas tenham algo que as inferiorize, porque aí eu me equalizo. É muito difícil falar, não, espera, eu sou o melhor que eu posso ser. Olha, quando acabar o estudo, se você não for assistir nenhum outro estudo depois, você for tomar um banho, pega um espelho grande e se olha nele. Se você não consegue se olhar sem roupa, olha de roupa. Mas olha, fica um tempo olhando aquele espelho ali. Teu corpo, se você acha que é muito magro, se é perfeito, se você acha que está acima do peso, se você acha que é alto, que é baixo, se você acha que é bonito ou que é feio. Olha, fica olhando. Fica olhando até te gerar alguma repulsa ou alguma admiração. E rastreia quanto tempo isso levou para acontecer. Depois que você chegar a essa conclusão, você verbaliza o seguinte, isso é o melhor que eu tenho. Isso é o melhor que eu sou. Mas, Vitor, é horrível o que eu vi no espelho. Isso é o melhor que você tem. Se você não conseguir fazer algo com este horrível, então isso nunca vai se tornar bom. Isso é o que você tem para fazer algo na vida. É isso que você tem para viver hoje. E foi construído passo a passo nas suas escolhas ancestrais. É o melhor estágio que você se encontra. Se você está insatisfeito com isso, então você está insatisfeito com as suas escolhas anteriores e não com isso. Porque isto é consequência de uma causa. Aprenda a lidar com isso. Aprenda a trabalhar. Eu tenho que mudar tudo. Eu tenho que emagrecer 300 quilos. Comece com 300 gramas. Se você não fizer isso agora, lá na frente, você vai estar olhando para isso de novo. Esse é o ponto. Nós somos reféns das nossas escolhas. Para sempre. Nos foi dada a eternidade para melhorarmos. Mas em contrapartida, nós também temos a eternidade para estagnarmos na reclamação e na insatisfação se assim o quisermos. Então olha, para todas as coisas que estão ao teu redor. Seu casamento, seu filho, sua forma de ser mãe, de ser pai, sua forma de ser filho. Isso é o melhor que você pode ser. Aceite isso agora. Não se reprove nesse sentido. Estude. Dá para sair daqui? Tem como melhorar essa situação? Não olha o todo. Por isso que eu disse, comece olhando a sua imagem no espelho. Se não consegue se olhar sem roupa, se olha com roupa, mas se olha. E você vai entender esse conceito aqui com uma clareza muito grande. De como é projetar a sombra. Você vai perceber que você se sente gordo porque se compara com alguém magro. Se não existisse ninguém magro, você não saberia que é gordo. É aí que eu quero chegar. A maioria das nossas insatisfações partem de comparações que nós fazemos para com pessoas que são outras histórias de vida. Para seres que tomaram caminhos diferentes dos nossos por alguns motivos. Talvez porque tiveram mais tempo. Talvez porque tiveram mais dores. Talvez porque estudaram mais. E não necessariamente são mais felizes que nós. Não é lá fora que você vai encontrar a sua aceitação. É aqui dentro. Sem clichê. No bruto mesmo. No pesado. No doloroso. Isso aí é o que você tem. Bagunçado, com bengala, calvo, torto, só metade do corpo funcionando, na cadeira de roda ou com uma hemiplasia. É o que você tem. Hemiplegia é o que você tem. Isso não é uma punição para você. É aí que eu quero chegar. Se isso não for possível de ser amado por você não será amado por ninguém. Se acolha neste momento da sua vida porque é daí que vai partir a sua insatisfação. E a insatisfação vai te levar a procurar coisas fora. E quanto mais você procura fora, mais você acha os outros. E quanto mais acha os outros, mais se compara e menos se gosta. é o teu presente que você se deu lá atrás desde as suas primeiras existências é esta vida que você tem hoje. Este foi o presente que você se deu. Esta é a consequência das causas em momentos em que você teve que escolher esquerda ou direita, para cima ou para baixo. Você foi fazendo infinitas escolhas e elas te trouxeram aqui. Então confie que você fez o melhor possível lá atrás. sem olhar com pesar e julgamento. Mas com respeito e falo obrigado por me trazer até aqui. Então vamos em frente. E onde vou me levar daqui para adiante? Tenho mudado isso em mim. Tenho os defeitos, mas também tenho qualidades. Vamos ver aqui. Espera aí. Sempre me achei muito inferior. Sempre estava errada. Hoje não. Já consigo ver que tenho muita coisa boa. Diz a Estela. É isso aí. Mais uma aqui da Graciele Santos. Esse exercício é muito bom. Assim estou conseguindo ser melhor mãe. E sendo melhor mãe se torna melhor filha, melhor tudo. A Sofia gosta de ser. A vida não nos deixa estagnarmos por muito tempo. Diz a Filomena. Depois de muitos anos de terapia passei ao meu olhar e gostei do que vejo. E assim tornei minha vida muito mais leve. Me tornei mais segura. Diz a Lúcia Cavalcante. Legal, né? Aqui a Miriam pergunta por que vivemos fazendo comparações, então? No YouTube, ela pergunta. Por que as comparações são os caminhos mais fáceis? Eu me comparo com alguém que me faz inferior e então eu troco aquela pessoa, eu tento exterminá-la. Daí vem a homofobia, daí vem o racismo, daí vem a misoginia, daí vem a androginia, daí vem tudo. Então, eu fico procurando pessoas com as quais eu me comparo e me sinto igual ou superior. E aí eu quero viver num mundo assim. Então você, por exemplo, está lá no seu Facebook e as pessoas começam a discordar da sua opinião, você vai deletando elas até criar um grupo de pessoas que qualquer coisa que você posta todo mundo gosta. E aí você começa a pensar que você é uma pessoa boa, que tudo que você fala é legal, mas na verdade você se cercou de aprovadores, os desaprovadores você excluiu. Então, quando nós escolhemos essa maneira de viver, nós acabamos nos segregando sem percebermos. comparação é o caminho mais fácil para nos sentirmos superiores ou inferiores. O trabalho pessoal e a reforma íntima, esse é o caminho mais difícil, mas é o único que realmente dá o resultado crível. Porque eu me comparo com o que eu fui ontem, não com você. Seguindo. Quando tal ocorre... Calma, que senão pode gerar uma confusão aqui. Quem se subestima supervaloriza os outros fazendo confrontos entre si e os demais de forma inadequada ou projeta sua sombra acreditando que são todos iguais, variando apenas na habilidade que possuem para mascarar-se. O seu é um critério de avaliação distorcido, doentio, sem parâmetros bem delineados. Quando tal ocorre, pensa-se em viajar, mudar de trabalho, acabar o casamento ou casar-se, conforme o caso, variar os relacionamentos sociais. O problema, no entanto, não se encontra nos outros, mas no próprio indivíduo nele enraizado. Ou seja, é aqui. Então, quando eu começo a me sentir inferior, eu viajo, eu mudo de casa, eu mudo de trabalho, eu mudo de marido, eu mudo de tudo, mas eu não mudo quem eu sou, eu não mudo quem eu penso, eu não mudo quem eu conheço, eu não mudo o que eu leio. Então, é como eu coloco aqui. Não é que você, não é a quantidade de livros que você lê que te define. Ah, mas eu li 30 romances esse ano. Tem que ler alguma outra coisa. Uma pessoa que lê 30 romances, ela é especialista em romance. Se aquilo é, de repente, algo de ficção científica, algo de astronomia, algo de física quântica, algo de botânica, para compreender o mundo. Descobrir se tem uma ave nova que foi descoberta, essas coisinhas pequenas que vão te somando, que são irrelevantes, às vezes, para o seu emprego, mas que vão fazendo a sua mente sair da zona de conforto. Então, mudar o mundo ao seu redor não adianta, pelo menos, não a médio e longo prazo, se você não mudar quem é você por dentro. Seguindo. Claramente, possui uma autoimagem incorreta, feita de auto-piedade ou com auto-punição, o que se transforma em uma lente defeituosa que altera a visão do mundo e das outras criaturas. Você não é um pobre coitado, não é uma pobre coitada, você não está sendo punido, punida por Deus. Não existe esse tribunal aqui fora, é aí dentro. Ah, mas coitado de mim. Coitado nada, você teve chance de fazer escolhas lá atrás e fez, e essas escolhas agora não te parecem certas, mas naquele momento talvez for o melhor que você podia fazer, o que se há de fazer? Qual é o conceito? Qual é a noção? Como nós podemos saber? que é isso que te define como fracasso ou que é isso que te define como sucesso? São transições. Transições. Então, às vezes, é necessário que a pessoa passe por um processo que é menos agressivo do que era o anterior, mas que ainda assim é agressivo. Então, como um exemplo que eu já coloquei aqui, se um indivíduo trabalha como um guerrilheiro do narcotráfico e mata 200 pessoas nessa vida, na próxima ele vem com o narcotraficante, mas não mata ninguém, aos olhos da sociedade que aceita a criminalização das drogas, ele é visto como um bandido, traficante. só que, aos olhos da justiça celestial, ele é visto como alguém que está melhorando. Ó, o cara matou 200 pessoas, agora ele só traficou. Na próxima pode ser que ele seja só usuário de droga. Na próxima pode ser que ele só use drogas lícitas. Na próxima pode ser que ele não use droga. Então, como é que eu posso dizer que aquele cara que está fumando um cigarro e eu falar para ele, você está acabando com o seu pulmão? Mas e se na anterior, ele além de fumar o cigarro, ele ainda bebia e era alcoolista e teve um problema com a cirrose. Então, não cabe julgar nem ao outro e nem a mim. Eu faço leituras. Eu não sou um pobre coitado, eu não sou vítima de injustiça de coisa nenhuma. Eu sou parte da natureza e na natureza está uma lei chamada causa e efeito que me dará exatamente aquilo que eu plantar. é isso que eu sou e é isso que você é. Então, você não é melhor que eu. Se você está colhendo coisas melhores, você teve maturidade de plantar coisas melhores. Se você hoje colhe coisas melhores, um dia você colheu as mesmas amargas que eu estou colhendo hoje. Então, para que tentar te sabotar? Para que sentir inveja de você? Se eu posso aprender com você, como é que você fez para sair de onde eu estou? O que você fez para virar vegetariana? O que você fez para parar de fumar? Como é que você fez para parar de bater no seu filho? Como é que você resgatou o seu casamento? Vá descobrir. Mas aí, onde entra essa projeção de sombra? O indivíduo trai a namorada dele, a torta e a direita, aí ele tem um amigo que é fiel. É fiel. Não gosto nem dessa palavra. Tem um amigo que está em um relacionamento estável, onde não há espaço para outras relações. e os dois estão bem com isso. Aí ele falou, vamos sair aí, dá um, né, dá um pião aí, vamos dar um pião aí, você, é, fala para a sua namorada que você vai para tal lugar, o cara fala, não, não vou fazer isso não. Aí ele sai contando para os amigos dele, é, o Pedrinho está lá, escravo da namorada dele, ela não deixa ele fazer nada, porque na verdade ele não consegue compreender que o outro alcançou um estágio de maturidade, onde ele, quando ele fala para uma pessoa, eu quero namorar você, ele não precisa de outra. O que ele projeta então? Que é mentira, que se o cara é um pobre coitado, que a namorada está fazendo ele de escravo, então a namorada deve estar saindo com outros. Compreender que os dois estão bem nessa escolha e que não precisam de outras pessoas, para ele é muito difícil, porque para ele é impossível, em si. Imagina, vou ter uma namorada aqui para ter uma estabilidade, mas de vez em quando precisa dar uma saídinha, percebe? Então é isso que às vezes nós fazemos. Não é possível que esse cara está no emprego desse, ele não está roubando dinheiro, deve estar roubando sim, como é que está trocando de carro desse jeito? Eu não consigo entender. Então, sem vitimização, quem faz esses estudos, quem busca autoconhecimento, quem compreende lei de causa e e efeito, não deve se vitimizar, porque ao fazer isso está colocando que existe injustiça no mundo. Seguindo, para onde o ser se transfere, fugindo, leva-se consigo e reencontra-se. Logo mais, no novo lugar, assim se acostume com a novidade. Tá? Para onde... Então o indivíduo que está insatisfeito, eu, Vitor, estou insatisfeito, eu vou fugir daqui. Vou sair daqui de São Paulo e vou mudar para Campo Grande. Se eu for para Campo Grande, porque eu estou infeliz, internamente, eu vou ser infeliz em Campo Grande. E aí eu vou achar que o problema... O problema são as pessoas que estão ali, são sul-mato-grossenses. Este é o problema. Aí eu vou para Cuiabá, aí eu descubro que eu não gosto também dos mato-grossenses. E aí eu vou indo, eu vou indo até chegar num ponto em que eu falo que não existe lugar do mundo para mim. O ser se transfere fugindo, leva-se consigo e reencontra-se logo mais num novo lugar. Assim se acostume com a novidade, depois que a novidade acaba. Também serve, por exemplo, o que eu falei de viagem. Tem casal que viaja e aí o casal está em crise e eles falam assim, vamos fazer uma viagem para dar uma renovada no casamento, uma segunda lua de mel. O primeiro fim de semana é maravilhoso. No quarto dia já começam a brigar pelos mesmos motivos que brigavam em casa, porque acabou a novidade. Isso nós fazemos existencialmente. Está claro? Então eu posso falar, olha, eu fui Vitor e eu vivi em uma sociedade muito racista, então eu gostaria de na próxima encarnação nascer na pele negra para conseguir ajudar a fazer alguma coisa por esse sentido. aí depois que eu estou aqui na pele negra eu falo, ah, eu não sou feliz. Talvez se eu fosse branco eu seria mais feliz. Aí eu peço para vir branco e não acaba nunca, porque eu não compreendo. Que é onde eu estou é exatamente onde eu tenho que estar. Então, por incrível que pareça, tem uma frase de humor do Tiririca, é o palhaço Tiririca, este mesmo, em que ele diz assim, eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. só isso. É estranho se está Tiririca dentro de um estudo desse, mas na simplicidade da piada que ele faz, ele traz todo esse conteúdo. Tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. E é isso que acontece. Vai fugir de você na droga, quando o efeito bater, lá está você. vai fugir de você num motel com a amante, quando acabar, lá está você. Quem você vai ver no espelho do teto é você. Não tem como. Felizmente, porque se tivesse, tem gente que não cresceria, não. não dá para fugir de si mesmo, apesar de tentarmos, diz o Ederson. A crítica dita construtiva é muito difícil, diz a Eliane. Patrícia diz que os ensinamentos são um bálsamo. É isso aí. Boas reflexões. Esforço de aprendizado todos os dias. Tereza usa a meditação para a autocura. Seguindo. O fundamento não é mudar de atividade profissional, alterar a vida conjugal e social. Talvez essas atitudes possam contribuir para um despertamento interior, que é difícil, mas o essencial é a coragem para enfrentar-se, despir-se e querer realmente modificar-se. Legal, né? Então, o que ela diz aqui? Não adianta também não significa que tem que ficar parado, aguentando tudo, tá? Existe um limiar aqui, muito tênue entre algumas pessoas que falam assim, eu estou num casamento infeliz, mas eu não vou pedir o divórcio porque eu acredito que isso aqui é uma obrigação que eu tenho como espírito, é uma missão e eu tenho que suportar até o fim. Cuidado. Cuidado para não confundir isso aqui de que não é a mudança externa que nos modifica dentro para falar também não posso modificar nada e tem que aprender a me virar com tudo. existe um limiar que você saberá analisando sua intuição, analisando suas percepções e sua autopreservação. Não é para ficar num local onde as pessoas estão te humilhando, te agredindo, só porque mudar significa fugir. Existem momentos em que nós temos que dar um passo atrás para poder dar dois adiante. Então, quem vai saber esse momento certo é você. coragem para enfrentar-se, despir-se e querer realmente modificar-se. Então, bate aqui com o que eu falei do espelho. Se você não consegue nem olhar-se no espelho sem roupa, nem despir-se de corpo físico para si mesmo, para si mesma, calcula despir-se em espírito para um terapeuta, calcula despir-se em espírito para um mentor. Não vai ser possível. É do menor para o maior, sempre. O tentame se coroará de êxito mediante uma reprogramação da mente, iniciando-a com a indispensável conceituação da autoimagem, reforçada com a disposição de não retroceder. Como eu vou chegar nisso, então, neste crescimento, segundo Joana? Reprogramando a mente. Eu começo isso com a indispensável conceituação da autoimagem reforçada com a disposição de não retroceder. Conceituação da autoimagem. Primeiro, defini-la. Primeiro, preciso saber quais são os conceitos que são importantes para mim. Quais são os conceitos que me definem? Conceitue a tua autoimagem. Quem você é de verdade? Não quem você pensa ser, não quem você tenta que os outros acreditem que você seja. quem você é de verdade. Eu sou isso. Estou disposto a seguir em frente? Estou. Então, faça um compromisso de que eu não vou retroceder. Não importa o que aconteça, eu não irei retroceder. Vai dar vergonha, vai dar humilhação, vai dar raiva, vai dar medo, vai dar preguiça, vai dar um monte de coisa. Mas vai dar também sucesso, vai dar felicidade, vai dar encontro consigo mesmo. Ficar parado, voltar, lembre-se disso. Toda vez que você funciona isso, toda vez que você estiver disponível para parar uma atividade que você começou, ah, não vou mais fazer isso não, não é o que eu queria, mas que você sabe que é bom para você, fazer uma caminhada, por exemplo, no seu bairro. Lembre-se que se você começou a fazer a caminhada, é porque houve um momento de insatisfação para com o não fazer caminhada. Confie em si e continue fazendo. Não fica pensando que você tem a memória fraca. Confia no teu velho eu que falou, eu preciso começar a fazer uma caminhada. Ele sabia o que estava falando. Talvez você tenha se esquecido da insônia, ficou ofegante só de subir três degraus na escada, sua vida sexual já estava ruim, suas roupas já não estavam entrando, sua pressão arterial não estava boa. Talvez você tenha se esquecido disso justamente porque fazer a caminhada eliminou esses sintomas. Então continue. Isso é autoconfiança. Isso é valorizar suas escolhas do passado para que elas se transformem em coisas boas lá na frente. Quando você desiste de algo que você optou por fazer, você está desconfiando das suas decisões. E as próximas serão cada vez mais inseguras. É simples, é quase matemático. Continuando. Falando do retroceder, aqui na Gênesis também, nota do expositor, agora no capítulo 11, Doutrina dos anjos caídos e da perda do paraíso. Allan Kardec traz o seguinte, o espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão por seus delitos. Certamente, esse homem se encontra degradado, decaído, do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. O que isso quer dizer? Não importa se você nasceu para ser o CEO de uma multinacional ou se você é um morador em situação de rua, o que você evoluiu como espírito não foi perdido. Você pode ter um retrocesso visto pelo campo social, você pode ter um retrocesso visto pelo campo financeiro, você pode ter um retrocesso visto pelo campo da beleza física, mas o que você é, não. Então, se você é estúpido como morador de rua, você vai ser estúpido como presidente do mundo e você vai ser estúpido como anônimo. E se você tem um bom coração dessa maneira, você terá esse bom coração em qualquer estágio. Podem acontecer corrupções oriundas da vaidade e do não saber lidar com o poder, mas não significa que eu regredi naquilo que sou, significa que eu me esqueci. Porque o brilho do poder ou do sucesso me cegou. Tá? Então, fique tranquilo quanto a isso. E por outro lado, eu retorno aqui, né? O que você tem hoje é o seu melhor. Você não perdeu nada. Ah, mas eu tenho a sensação de que na vida anterior eu era uma pessoa da nobreza. Continue sendo nobre. Nos seus atos, nos seus comportamentos, né? O que você tinha era um título social de nobreza que não te faz uma pessoa nobre. O que te faz nobre é justamente tratar bem aquelas pessoas que socialmente estão inferiores a você e respeitar aquelas que socialmente estão superiores a você. Não adianta sair por aí odiando o rico, odiando os donos da empresa, querendo que todo mundo seja pobre, porque aí não adianta. E não adianta sair por aí também odiando o pobre, colocando fogo em morador em situação de rua, né? Porque são os dois extremos que compõem a média que é onde a maioria das pessoas se encontra. Não cabe a nós julgar se aquele cara merece morar na rua ou se aquele outro merece ter um iate de 225 mil pés, né? O que cabe a nós é saber o que fazer com o que eu tenho. Com o meu chinelo que eu ando pra lá e pra cá, com o meu celta que eu vou pra lá e pra cá, ou com a minha limusine. O que importa é o que eu sei o que eu estou fazendo. O resto, a cada um segundo suas obras. Voltando em Joana, funcionará a vontade na forma de dever para consigo mesmo, de reestruturação do programa da vida, do redescobrimento do si e da sua eternidade diante do cosmo. Funcionará a vontade. na forma de dever para consigo mesmo. De reestruturação do programa da vida que se perdeu. Sua vida pode estar estruturada assim, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser famoso. Então você vai reestruturar e falar, não, eu tenho que ter humildade, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser sincero, eu tenho que me melhorar. Você reestrutura. Porque se você está sofrendo, provavelmente a sua estruturação foi feita baseada em valores materiais, da carne, do corpo, do dinheiro, do poder e não valores espirituais. Do redescobrimento do si e da sua eternidade diante do cosmo. Redescobrimento do si. Por quê? Porque como eu disse anteriormente, nós nos esquecemos quem somos e achamos que somos só isso aqui. Ah, eu sou só um cara de 32 anos que mora de aluguel. Eu penso que eu sou só isso. E você pode estar aí pensando, Ah, eu sou só uma senhora de 60 anos que nunca fez faculdade. E você pensa que é isso. Você não é isso. Você é muito mais que isso. Tente se lembrar pelo autodescobrimento, tente voltar às suas origens, fazendo a leitura do seu aqui e agora, para se reencontrar com o seu passado, acolhendo o outro, não o culpando por tudo. Você fez o melhor que podia. Diminuem, nesse momento, os gigantes íntimos ameaçadores que se fazem pigmeus e se desintegram na sucessão da experiência renovadora. Boa tarde. É só perceber que todos podem nos trazer algo de bom. Não precisamos nos comparar. É isso aí, Cláudio. E lembrar que nós também podemos levar algo de bom para os outros. A Rita de Cássia também. a Gomes. Graças a Deus, Vitor voltou com tudo. Todos voltamos, né? O bom dessa parada é que ninguém mais vem com coitadismo, ninguém mais fica melindrando, já sabe que aqui vai ser para mudança. Não para passar a mão na cabeça, nem para ficar brincando de ciranda e cirandinha. Nós estamos aqui porque cansamos de ser o que somos. eu, pelo menos, estou aqui por isso. Então, quando eu faço esse movimento de reenxergar, de reestruturar, aquilo que era grande e ameaçador se faz pequenininho e se desintegra na sucessão da experiência renovadora. Ah, não era tudo isso. O exemplo que eu sempre dou é fazer palestra. Imagina, eu vou morrer. Não era tudo isso. Ter um filho. Tem gente, nunca vou dar conta de ter um filho. imagina, nossa, esse povo que tem gêmeos. A pessoa fala isso. Aí tem um filho, olha para a esposa e fala, depois que o filho já está com 3, 4 anos, amor, vamos ter outro? Porque viu que não é tudo isso. Não é tudo isso. Casar não é tudo isso. Procurar o seu primeiro emprego não é tudo isso. A primeira entrevista de emprego é horrorosa. Não é tudo isso. Depois da décima entrevista de emprego, você já sabe até as perguntas que serão feitas. Então, nisso se resume a vida. A experiência, a insistência, a tentativa e erro, a humildade, o saber colocar-se como aprendiz e por consequência, pela insistência e pela abertura, tornar-se mestre. E ao tornar-se mestre, saber acolher o aprendiz para que ele te ensine também. Aí não acaba nunca. O mundo fica essencialmente um pomar onde os frutos nunca terminam. Quando você se vê como o topo, a fonte nutridora do universo, porque todas as pessoas precisam de você, aí é natural que o mundo fique chato mesmo, porque não tem mais nada novo. Essas crianças não sabem nada, esses idosos não sabem de nada, essas mulheres não sabem de nada, esses homens não sabem de nada. Fica assim, todo mundo sabe de nada e só você sabe de tudo. Quando chegar nesse ponto, dá o reset aí, reprograma, porque daqui a um tempo vai estar chato viver. Fica o conselho de amigo aqui, não é nem orientação profissional. Próximo encontro, dia 6 de fevereiro, Insatisfação, parte 2. Muito bom, leveza, gostei, espero que tenham gostado também. Me senti muito bem de estar aqui com vocês, muito gratificado por essa oportunidade, pelo direito de estarmos aqui. Que essas reflexões possam ser úteis aí, nos seus crescimentos, nas suas buscas, e na recolocação. Será que me falta tanta coisa assim? Ou falta eu nas coisas que eu tenho? E aí talvez a vida fique um pouquinho melhor, pelo menos. Tá bom? Muito bom, Miriam, Rita, Cláudio, Gisele, Angélica Gomes, Fátima, Elisa, Celso Gomes também, Ossimar, Aurea Ribeiro, todo mundo aqui, olha que legal, os nomes conhecidos, Elisabeth Sartori, Dequim, o Darcias, o Leica, Cristiano, Luciana Mello, Nazira, Leandro, Renato, Fabrícia Leal, Maís, quanta gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela companhia. Nos veremos então na quarta-feira para o estudo do Triunfo Pessoal, e vocês que fazem apenas esse estudo, começamos de novo, seguiremos em frente, até segunda-feira que vem. Um grande abraço e muita paz. Obrigado.